Não se acende a luz do sol Nos 220 voos dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com as chaves de um carro conversível do ano Não se acende a luz do sol Com a ponta de um cigarro Um baseado ou coisa assim Pra que medir força Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater o bem com o mal De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? 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 Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora 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 dos orgulhosos? Quer ficar Liberdade 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 Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis Livres Aplausos 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 Nunca Aplausos Aplausou Aplausos Obrigado.